Mano, essa vai ser a Série B mais ridícula que eu já vi na vida, véio. É verdade. Inclusivemente, eu tô odiando, eu não sei porquê, eu tô de dourado. Não acho que eu ia variar. Só pra variar, sorteio novo e eu na Série B. Acho que nunca rolou um sorteio que eu fui direto pra Série A. Você acha que nunca foi pra Série A em sorteio, você nunca foi. É a primeira vez que eu caí na Série B, ó. E a gente tem que ir com essa porra de dourado, porque esse Van Depp é um chorão de bosta. Ah, vocês querem jogar normal mesmo. Claro! Não joga esse jogo faz meses. Mentira, joga esse ano passado, pra caralho. Você tem reflexo do ano de central. E eu tô tendo que usar esse personagem de bosta aqui que eu não gosto desse... Eu tô fudido, ó. Além de estar doente, além de estar doente, eu não já contou. Eu também, tô fudido. Ó, os cara lembra os caminhos 300 horas. Eu nem sei quem eu sou, véio. Eu tô tendo pro lado errado. É, o problema é que a gente tem muita gente dourada que eu confundo também. Fuleu. Nossa, que medo disso aí, viado. Filha da puta. Não chegou a pegar em mim, não, isso deu. Era pra pegar os dois, né? Ah, beleza, Hayashi. Tomar no cu, eu tô acertando hard aqui. Ah, olha a merda que eu pego, viado. Nossa, você viu isso? Você destruiu o missile? Caralho, eu acertei a bola na bola dele, e aí as bolas destruíram. Acertei a bola na bola dele. Que delícia. Bola batendo na bola, que delícia. Mas é, as bolas se anulam. As bolas se anulam. Caralho, só 7, mano. Por que eu sou um bosta? 7 é um merda. Eu sou bom, isso que eu sou. Não, você é ruim. Sou um bosta. Por isso que eu fico puto quando eu perco pra você. Por isso que eu quero pegar um power up. Não, não me mata, é legal. Olha o power up que eu peguei. É, meu amigo. É, eu tô com essa bosta aí também, e não consegui me livrar. Acabei morrendo e esqueci. Ah, o barulho foi esse. Peguei agora, porque senão eu ia me lascar, viado. Não faço ideia do que barulho foi aquele. Volta aqui, volta aqui rapidinho. Morre. Ah, é o Stunner que tá de speedrun, eu achei que era Hayashi. Não, é, eu tô de speedrun. Cosmonauta, ó. Ah, o Cosmonauta. É? Caralho, de novo! Vamos lá agora. E eu esqueci, velho. Porra, você usou errado e eu esqueci. É. Ah, vacilei. Podia até matar a de lá. Ah, tá bom, que eu não fui por cima. Só o de sucesso conhece esse caminho de bosta. Não, não sou só eu. Caralho, tá de sacanagem. Ih, eu peguei um metrô. Ah, porra. Caralho, mano. Nem ouve eu peguei esse cara. É rapaz. Pega. Vai tomar no c**, velho. Vou ter que ganhar na velocidade mesmo. Foda-se, eu não vou usar essa merda também, não. Caralho, jogaram a cabeça. Bota de merda. Nossa, nem nem. Como é que eu acho que eu abastei? Eu juro que eu abastei. Eu juro que eu abastei. Eu juro, juro. Veniu. Caralho, acaba lá. Ah, eu não acerto. Ah, mas eu errei ali. Não, 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 não. O bagulho me pulou, velho. Essa bola me fudeu, mano. Vem fudendo. É, eu só joguei porque eu tô... E esse musiquino? E esse musiquino? Acaba logo aí, porra. Obrigado. Opa, louco. Oxe, panuco. Essa demorou pra alguém morrer, velho. Demorou. Ah, fudeu, me fudeu. Mano, esse speedrunner vai ser foda. Tá todo mundo doente. Quer dizer, o Hayashi tá melhor já. Foi lá e deixou todo mundo doente. Ele deixou a gente doente. Ah, mas eu não tava tossindo nem nada. Não, você só passou o vírus. Você já tava bom. Entendi. Ai, bora. Toma no... Opa, estou ali no monstro. Tome esse vírus, pelo amor de Deus. Nossa, ganhei. Ah, olha essas congeladas. Bom, pelo menos estou ali no ponto hoje. Já tá valendo. Ah, errei. Ah, vai tomar no cu. Ah, não. Tá lindo, vagabundo. Entendi isso. Ah, sério? Eu não joguei pra trás, velho. Ah, deu errado. Eu não me matei. Era pra eu matar todo mundo. Era pra eu matar todo mundo. Ah, não acredito, velho. Eu joguei o bagulho pra frente, velho. É, meu filho. Agora eu vou embora, velho. Eu joguei errado. Quer dizer, deu certo o bagulho e eu usei errado. Ah, toda vez eu bato ali, velho. Bosta. Quero ver os dois conversando, tá? É, não. Calma a boca. Corre, na moral. O set é o rei de ficar mudo quando tá no... Não, o rei. Isso aí é o Ludiero. Isso aí é o Ludiero. Também. Não vem empurrar essa pra mim, não. Também no meu cu, mano. E agora, hein? O Ludiero só deve estar falando nesse vídeo lá, porque ele tá... Ele tá numa Série A muito fácil. Ele pegou uma boa Série A, mano. É. Pô, bom. Estou lendo um ponto hoje, aí é melhor. Agora, se ele ganhar, eu tomo no cu, né? Então, bora, né? 3-1-0-0. Então, o Vandepe tem chance ainda, vagabundo. Tem chance, Vandepe. Muita chance. Tem Vavá. Vocês são muito maus com o Vavá, cara. Eu não. Eu sou bonzinho com ele. Você que, porra, fica querendo se passar por outras pessoas aí. Eu concordo. Nossa, o que que é isso? Pelo amor de Deus. Ah, mas eu só faço merda, né, velho? Ih, tô vivão. Meu Deus. Estou vivão. Ah, cumpadi. É pra lá, era pra lá. Eu salvei alguém, velho. Que mal. Ah, min. Ah, agora eu morri. Olha o Vavá. Olha o Vavá. Olha o Vavá. Ah, vou sim. Fire up, hein? Na moral. Morreu. Ah, não sabia. Que que é isso? Nossa, eu caguei muito. Eu vi. Você tinha que ter matado os dois. Você podia ter matado os dois ali, bando. Beleza. Essa porra. Essa porra. Ei. Não, bem choto, velho. Você ganhou meu pontinho, né, fi? Ah. Não. Ah, não. Não pode, irmão. Vamos, 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 vamos. Você não pode, você não pode. Nossa, ninguém morreu. Show, otário. Caralho, que bom. Não, se eu morrer. E ele não morreu. Ele não morreu. Não, eu fui muito... Eu errei porque eu fiquei abofado. Ficou fora da tela. Como que ninguém morreu? Sei, me dá bem, né? Seria que... É, porque o jogo é cheat pra vocês. Não, Rai, espera aí rapidão. Espera aí, rapidão. Ah, mas você é um escroto. Você me mata e espera com esse moleque. Eu não esperei, eu não sabia. Escroto. Nossa, eu tô com esse power-up lixo. Caralho, ele me matou e esperou o Stolen, velho. Se você não ganhar agora, eu vou ficar muito puto. Ele não vai ganhar. Mas eu não esperei ninguém. Vai tomar no cu, velho. É de timinho com o Stolen. Tá de timinho. Bora, 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 bora. Fudeu. Ah, eu morri agora. Que ridículo. E eu lembrei de gastar o power-up dessa vez. Ah, filha da velocidade. Ah, esse jogo é muito engraçado, na moral. Beleza. Ah, moleque. Olha, eu empatado com o Van Depp, mano. Que isso, hein. Caralho. Ah, olha isso. Olha isso, cara. Roubadíssimo, roubadíssimo. Meu Deus. Olha, ele tá empatado com o Stolen agora. Tudo pra mim é vocês congelado. Tá aqui, pariu, velho. Pior que agora ele tem mais chance do que eu e eu tenho chance pra caralho até em relação ao Stolen, né? Tem disso, o Sete. Meu Deus. Só Sete o quê? Eu fiz nada. Tua frase aí, eu não entendi o que eu ia dizer. Eu também não. Eu sou ririoso só, velho. Ele tem tanta chance quanto o Stolen. Olha, olha. Caralho. Deixa ele ganhar. Deixa ele ganhar. Deixa eu ganhar. Não pode. Eu não sou a favor de deixar as pessoas. Finge que errou. Aí, errou. Eu tô com muita vontade. Mas ele também é um bosta e erra também, esse arrombado. Pois é, esse é o problema, né, bota? Olha, não. Não tomei de propósito. Vem falar merda. Fala comigo, mano, do FG. É isso mesmo, exato. Você tem que falar também com as pessoas. Eu não tô falando, não. Quer dizer, não sei o que isso quer dizer. Ah, não. Ah, não. Ah, não acredito. Eu tentei por cima. Eu juro que eu tentei por cima. Você trolou, velho. Eu trolou, não. Não trolei, você viu o que isso foi bom. Você entregou. Você entregou, velho. Você entregou. Eu não entreguei nada. Eu não vi. Volta o tape. Volta o tape. Volta o tape. Eu fiz o caminho. Volta o tape. Não subiu, não sei porquê. Eu morri, não teve água. Ah, não, não, não. Eu tô acreditando, velho. Meu Deus, meu Deus, parabéns, meu Deus. Volta o tape aí, mano. Eu não entreguei. Se você tem algo que deve ser reclamado aqui, Stolen, tá? E algo que eu sempre fui contra é essa história de Douradinho. Ah, meu Deus. Esse negócio de Douradinho deu dois pontos. Douradinho, você... Pouca seria a graça sem o Douradinho, fomei. Uai, tem que ser bom, uai. Que nem nós. Tem que ser bom, uai. Vocês querem fazer vídeo bom ou vocês querem ser o try and hide? Uai, try and hide? Ai, ai, eu tô classificado, isso que importa. Ah, graças aos senhores. Tá tomando cor. Ai, ai, lá vamos nós. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Gente, isso aqui é Série A, gostaria de dizer que eu estou... Ué, é Série A. Caraca, lembra. Ô, Colô, você disputou a Série A alguma vez? Eu, claro, eu venci o People's Choice. Eu, claro? Mas eu venci o People's Choice. Eu, claro, é ótimo. Eu fui escolhido pela comunidade pra... Escolhido? Ah, entendi. Vá, bolão. Ai! Eu tenho que tomar cuidado que o Batera na última vez me ganhou lá, né? Olha o que aconteceu. Eu fui acelerar. Como é que eu... Qual é o botão de acelerar? E eu fiquei dando sandinho. Ainda bem que eu sou o Fluminense, né, cara? Porque o Batera, amigo, é a última vez que a gente jogou e eu continuo na Série A. Ai, pera! Nossa, Batera me tirou muito. Eu sou sempre congelado, velho. Cadê aquela frase lá? Ô, quem foi aí de 3.000 Speedrunners aí, ó. Coloca no load lá aquela frase minha lá, ó. Porque sempre me congela. Ah, caralho, velho. Ai, ai. É, o Jeff tá jogando muito Battlegrounds, mano. Achei muito feio. Ele não joga mais nada, velho. Não joga mais nada, cara. Ele não joga mais nada. Eu falei, pô, em live eu até entendo, mas, pô, fora da live. Não, não, não. Eu já falei do joguinho foda lá, o joguinho pra ensinar. Olha que velocidade foda que eu peguei aqui, mano. É que jogando o dia inteiro eu já sou ruim. Imagina se eu não joga o jogo. Como é que eu vou jogar ele? Aí não dá, né? Caralho. Eu sei. Eu sei o que você quer dizer. Ah, pegou o metrozão. Ah, salvou ali, mano. Blá, 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 blá. Meu Deus. Corre. Ah, mano. Aí foi vacilo. Ai, meu. Ele me congelou pra dar pra entregar pro Rafa. Foi, aí foi cagada mesmo, Jero. Foi um erro de cálculo. Ah, é triste, cara. Foi um erro de cálculo. Ai, caralho, meu. Meu Deus, meu zoro. Eu não sei o que aconteceu ali. Ah, eu dei cabeçada, mano. Batera, tu dá cabeçada? Eu? Várias. Não, não, não. Nossa, por favor. Bora. Meu Deus. Volta com a raporra. Já estão falando no meu chat aqui, ó. Tá vendo? Troquei a dodge pelo marido dela. Não tá dando certo, não. Fui. Cara, me deu uma lagada na boca. Fui quicando. Não, só pra você, Colôno Gelo. Ah, não. Colôno. Eu achava que ele ia dar uma pera. Ai, caraca, velho. Eu tentei ali, mano. Ai, safadinho. A pera te passando o congelador ali no dia e tu me... Não, eu achei que era ele, meu, Colôno. Eu peço de culpa. Eu pensei que ali eu ia te ganhar, velho. Mas não rolou. Agora ferrou. Hum, beleza. Ou não. Cara, o passinho de balé que ele faz é engraçadíssimo. O que eu coloquei? Não! Toma! Toma! Ai, não. Perceba! Jogada da semana aí, mano. Eu fui pra pegar o boost ali embaixo. Galera, daqui a pouco eu leio os loots. Obrigado aí, todo mundo que tá fazendo. Não, mano. Tem cocô na cabeça, mano. Tem cocô na cabeça, mano. Não, errei aqui, velho. Nossa, velho, nunca tô indo atrás. Ah, agora. Boa, batera, game. Agora... Não tem bosta na tua cabeça! Não! Ah, meu Deus. Complicado, complicado. Estamos jogando no mesmo mapa Série A e Série B aí, ó. O cara tá dando spoiler pra gente aí. Ah, e aí? Ah, tomei um double-double, né, velho? Porra. Double-double. Entendi, um double-double. Eu quero um mapa bom agora. Que mapa é esse? Pitfall. Ah, young. Opa, entendi o Pitfall. Uh! Nunca joguei esse mapa. Ah, eu nunca joguei, mas eu não tenho um ele. Ah, tem bastante... Ah, não adianta eu jogar também, que eu esqueço tudo. Meu Deus! Agora eu entendi o Pitfall. Entendeu o Pitfall. Ui! Vambora! Não! Caralho! Que que foi aquilo? Meu Deus, aquilo foi bizarro. Eu virei... Que que eu sou sempre congelado, velho? Me fica isso, vida. Que isso? Volta aqui, Gamer, batera. Beleza. Ah, que caralho, velho. Ué! Meu Deus! Ah, entendi! Tem que ir, mas... É, mas funcionou. Né, funcionou muito bem. Eu vi a pelantragem ali, hein? Parabéns. E o pelantragem, cara? Pelantragem, cara. Não sabe? Não! Meu Deus, não! Ui! Nossa. É, não ganhei o game, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. T вас vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. É, pera. É. Eu fiz as 37 виделinhas e velho. Vamo lá. Vamo lá, apres Aí eu fui trollado. Não! Meu Deus! Não! Não! Não, velho! Eu entrei no buraquinho errado ali. Eu confio, Colono. Que bosta, mano. Ai, velho. Que isso? Me mandou, viado. Bandei. Bandei mesmo. Vai, Colono. Eu acho. Eu acredito também. Vai, Colono. Eu duvidei. Boa, Colono. Boa, Colono. Eu acho que tá indo. Virou, 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 virou. Nossa, era porra. Eu não entendi. Quanto ficou? Ficou. Ah, você e... Ficou. Ficou. Ficou.